Mas quem pensou que ela tava depressiva em casar Só porque o namorado terminou com ela Que ela só pensava em chorar No enterrado você tá E a partir desse momento a cena é toda dela Foi pra noite e perdeu a luz Solteira de cadeirinho E tudo que ela faz das invejosas imita Tá solteira mas não sozinha Não vai ser mais boa assim Dentro do seu coração não entra mais visita Sem ninguém que eu te quer Que bate se não tu é É mentira tu foi feita na medida certa Então abre o olho mulher Requenta o cara que quer E quando tu passa a missa Nós te porca aberta Mas ela acorda Ela é toda toda Ela é toda toda Ela é toda 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 top, toda linda, leve, chota E quero mais que você se esconda Ela é toda, toda Chora muito agora que ela tá em outra Mas quem pensou que ela tava Defensiva em casar Só porque o namorado terminou com ela E ela só vem sabe chorar Muito errado você tá E a partir desse momento a cena é toda bela Foi pra noite, veio seu aninha Panqueira de carteirinha E tudo que ela faz, ela se beijosa imita Tá solteira, mas não sozinha Não vai ser mais boazinha Dentro do seu coração não entra mais visita Você me disse que não te quer Que pagar se o tu é É mentira, tu foi feita na medida certa Então a viu outra mulher Que quanto o cara te quer E quando tu passa, deixa a noite do capeta Mas ela é toda Toda, toda Toda, toda Toda top, toda linda, leve E solta E quer mais que você de fora Ela é toda, toda Chora muito agora que ela tá em outra Mas ela é toda, toda Ela é toda, toda 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 Chora muito agora que ela tá em outra Mas ela é toda, toda Toda, ela é toda, toda Toda, toda Toda, toda Toda, toda linda, leve E quero mais que você se escuta Ela é toda, toda Chora muito agora que ela cai outra Eles se metieron Eles se metieron A gente tá louco